Qual é a importância que uma realização de uma curta-metragem tem na carreira de um realizador? A importância de uma curta-metragem tem na carreira de um realizador? Ora, depende muito da época em que a curta-metragem for feita e da importância da própria curta-metragem, mas enfim, em princípio, eu julgo que as curta-metragem são um excelente meio para ganhar experiência e introduzir-se até no meio do cinema profissional. Acho que é uma forma que julgo que seria muito bom, por exemplo, as escolas de cinema à saída, que é mais ou menos a prática comum, fizessem curtas-metragens, ou documentais ou de ficção, aqui, por exemplo, no caso dos filmes aqui no Algarve é tudo ficção ou animação, mas acho que, por exemplo, o documentarismo também é muito importante, sobretudo porque o cinema é, em princípio, uma arte onde a elipse e a condensação do tempo tem uma importância muito grande e numa curta-metragem tem que se dizer por vezes muita coisa e sobretudo às vezes que é o mais importante ainda criar climas ou definir personagens em poucos minutos. E eu julgo que isso que é muito importante, essa tarimba que se adquire com a curta-metragem. Em Portugal, há maus filmes de longa-metragem que davam excelentes curtas-metragens, ou não? Sim, também é capaz de haver maus, mais curtas-metragens que se calhar podiam dar excelentes longas ou não darem nada. Acho que, às vezes, há longas-metragens que se fossem condensadas numa curta-metragem ou numa média-metragem, podiam resultar muito melhor. Mas isso depende muito também do estilo do próprio realizador, por exemplo, pode subentender que com isto que eu estou a dizer, estou a querer acusar ou de qualquer forma desvalorizar filmes que, por exemplo, tenham uma certa densidade de tempo, de duração de planos e, às vezes, há filmes que requerem esse tipo de tratamento. O problema aí está em adequar o projeto à sua própria narrativa, conseguir uma narrativa que seja adequada ao projeto. E, sei lá, eu já vi curta-metragens com um único plano, que dura não sei quanto tempo e que são excelentes. Portanto, não é preciso ter uma montagem muito sincopada nem muito rápida para se contar uma história em pouco tempo. Não, muito pelo contrário. Por exemplo, até posso dizer que, por exemplo, aqui no Festival do Algarve este ano, há alguns dos filmes que eu gostei mais e que julgo que são, que é um, digamos, um gosto ou uma conclusão mais ou menos unânime, segundo o que eu percebi. São filmes que até nem são feitos, praticamente, com aquela vertigem de imagem e de montagem que remete para o cinema publicitar ou para o videoclipe ou qualquer que seja. Por exemplo, há um filme alemão sobre um encontro dentro de um bar, que é um filme que vive fundamentalmente de clima, até de uma certa duração dos planos, mas nada disso se sente. Quer dizer, o importante, eu julgo, é que o espectador não sinta a duração dos planos. Lauro, antigamente, aqui há uns 20, 20 e poucos anos, quem ia ao cinema seguramente se lembra de ver, para além de um documentário, um desenho animado, também, por vezes, uma pequena corta-metragem, isso rarissimamente acontece hoje em dia, não era uma forma de recuperar para o grande público o contacto com estes jovens cineastas, e não só, mas, enfim, com este tipo de cinema, pô-los também, antes de ter os filmes de longa-metragem nas salas? Pois, isso seria, mas é totalmente impensável hoje em dia, com o tipo de exploração cinematográfica que está a instituir, digamos que são as sessões contínuas e que são sessões mais ou menos de duas em duas horas, ou o tempo que o filme demora, não dá, a não ser em casos muito invulgares, algumas experiências feitas com a Atalanta nos 15, há muito pouco mais, são raros. E estamos a falar em Lisboa, não é? Em Lisboa, e para a província, creio que para a província os mesmos programas se mantêm, mas de qualquer das maneiras, eu acho que hoje em dia é quase impossível. Portanto, aquilo que eu acho que se terá que fazer, eu sou um defensor acérrimido de festivais de cinema e de outros estilos de manifestações, mas, por exemplo, os festivais de cinema cumprem essas funções. A distribuição cinematográfica hoje em dia está definida de uma determinada maneira. Há coisas contra as quais nós não podemos lutar diretamente, ou seja, eu acho que não se pode lutar contra a forma de rentabilizar o cinema, até porque isso também é grave, porque o cinema está rentabilizado desta maneira e há uma forma de o cinema não perder espectadores, aquilo que estava a acontecer lentamente, cada vez havia menos gente de ir ao cinema. Hoje em dia criaram-se, e normalmente esses mecanismos vivem da parte dos americanos, que devem ter estudado o mercado e que descobriram fórmulas para defender a ida ao cinema. E é evidente que há um conjunto de coisas que a gente gosta ou não gosta, e efetivamente estão a voltar a levar as pessoas ao cinema, as pipocas, os centros comerciais, as 10 salas, as 20 salas, a exploração intensiva de um filme com 20 ou 30 cópias exploradas ao mesmo tempo. Portanto, estamos numa época que é esse o modelo, e não há grandes hipóteses de fugir a esse modelo. Eu não acredito que haja hipótese de furar este tipo de estrutura que está montada. Fura-se de uma outra maneira, fura-se criando, efetivamente, vias alternativas, quer dizer, e mais, e têm de ser vias alternativas, têm de ser sistemas que sejam interessantes para o público, quer dizer que o público gosta de ir, os festivais de cinema é uma forma de a população se interessar por esse tipo de cinema alternativo, por exemplo, aqui e aí. Exatamente, é isso que eu ia te pedir, e para terminarmos, Lauro, qual é a opinião que tu tens, e estamos a poucas horas do encerramento, qual é a opinião que tens desta edição de 99 do Festival de Cinema do Algarve? Acho que o Festival deste ano, eu não fui um espectador muito assíduo do Festival do Algarve, praticamente nos últimos dois ou três anos é que eu tenho vindo cá, mas em relação às últimas edições, acho que esta que beneficiou de alguns aspectos, e alguns deles, se calhar, à partida foram contrariedades e acabaram por reverter a favor do Festival, uma delas é uma sala de cinema normal, portanto, num conjunto de portimão, num conjunto de quatro ou cinco, seis salas de portimão, eu acho que a sala é bastante boa, acho que há mais público, e acho que sobretudo há uma coisa com que eu me revolto normalmente, é que, ou melhor, não existe isso com que eu me revolto normalmente, que é um festival feito só para o público do Festival. Para consumo interno? É, ou seja, são os convidados, a organização, os júris, e os críticos, e somos nós que consumimos o festival. Ora, o que me parece, eu acho que é muito importante que os críticos que vejam, que os ríos dos dois vejam, tudo isso é muito importante, é uma função de circular informações, de circular experiências, de confrontar esse tipo de trabalhos, isso tudo, acho que é muito importante, mas é muito importante que o público normal veja isso também, e hoje, por exemplo, este ano aqui no Algarve dá-me a ideia, que há efetivamente público, 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 público normal, público, aquele que vai às salas de cinema normalmente, sobretudo muito jovens, a ver as curtas-metragens e a assistir ao festival e a interessar-se, isso parece-me positivo. Por outro lado, acho que a nível da seleção, não sei se será melhor do que a do ano passado, mas há uma seleção interessante e sobretudo há um aspecto que me parece que é muito positivo nos festivais, é que nós tomamos contacto com filmes que vêm das mais diversas proveniências e que têm sentires, têm culturas, têm formas de ver, têm... completamente diferentes. É muito interessante nós em hora e meia vermos um filme da Nova Zelândia, um filme da Roménia, um filme da América, um filme da África do Sul, um filme de Espanha, por exemplo, e sobretudo se os filmes forem bons, e por exemplo, estou-me a referir a uma sessão que ocorreu hoje, em que de um modo geral os filmes até eram interessantes, são filmes em que nós sentimos um pouco, não só a qualidade do cinema, como o pulsar do país, da população, das pessoas, o que é que eles sentem, como é que eles veem, eu acho que isso é muito importante, ou seja, o cinema pode ser uma forma de nós dialogarmos uns com os outros sem estarmos a ir a outros países, mas os outros países virem a ter a nós através dessas obras. E, por exemplo, um festival deste género, onde nós podemos ver o que se faz a corta-metragem em praticamente todo o mundo, eu acho particularmente interessante, é estimulante nós, em meia dúzia de dias, tomarmos contacto com formas de se expressar, formas de interpretar o mundo, formas de conviver, que são totalmente diferentes daquelas a que estamos habituados no nosso dia-a-dia, mesmo indo muito ao cinema, como nós vamos, nós vamos muito ao cinema, mas realmente isto não tem até muito a ver com o cinema americano ser bom ou mal, tem a ver com o cinema americano, é preponderante, muito preponderante, quase hegemónico e não nos permite ver muita coisa diferente, um festival de cinema abre para essa cinematografia. Também tem essa função, não é? Eu acho que sim, é que não se trata só. O cinema eu acho que é muito importante como fator artístico, mas não é só isso. O cinema é uma manifestação de comunicação entre pessoas, entre povos, entre culturas, entre civilizações. Às vezes um filme mais fraco pode-nos dizer coisas interessantes sobre um outro país, sei lá. Nós vemos a parte histórica, a parte cultural de um povo, através de um filme que por vezes pode não ser muito interessante, portanto quase todos os filmes podem ter um, quase todos os filmes que enfim serão selecionados para um festival, que à partida já tem uma seleção em que não aparece muita coisa inútil. São filmes que são interessantes de ver e que, por exemplo, a curta-metragem tem esse aspecto também muito interessante, que é nós podermos ver um filme de 15 minutos de um país e saltar imediatamente para um outro país, ver 20 minutos de um outro país e ficar com uma ideia, pelo menos entrar em contacto. Eu acho que isso é positivo.